Eu cansei de ler editoriais na grande imprensa, Fábio, eu li mais editoriais contra a PEC da transição do que contra a golpe. Vocês estão se dando conta, senhores veículos de comunicação, da irresponsabilidade que vocês praticaram? Oh, que uma coisa tem a ver com outra. A gente não pode ser contra a PEC, contra o golpe? Pode. Só que vocês foram mais contra a PEC do que contra o golpe. E aí existe uma questão que é de natureza moral. Sim. Foram mais contra a PEC do que contra o golpe. Editoriais de verdade, com devido peso, contra o golpe, foram poucos. Foram raros. E isso é uma vergonha mesmo. É uma vergonha para a imprensa brasileira, como um todo da qual eu faço parte. E digo isso sem receio.